No vídeo de hoje, vamos falar sobre fórmulas para calcular a altura da criança na idade adulta. Olá, pessoal! Tudo bem? Vocês já devem ter ouvido falar da seguinte fórmula. Para saber qual altura a criança vai ter quando for adulto, é só pegar a altura que ela tem com 2 anos de idade e multiplicar por 2. Quem nunca ouviu isso? Bom, se isso funcionasse, segundo a minha mãe, eu teria algo ali em torno de 1,75m. Só que eu não tenho. Eu tenho menos do que isso. E antes de entrar nas dicas super úteis aqui do canal Macetes de Mãe, meu pedido especial para vocês. Já sai deixando o like aqui, deixa um comentário bacana e interaja com o canal Macetes de Mãe. Porque toda vez que você interage com o canal Macetes de Mãe, curtindo, compartilhando, comentando, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais famílias. Então vamos falar um pouquinho. Essa regra é uma mentira? É um mito? Ou ela funciona e só não funciona para algumas pessoas? As dicas do vídeo de hoje, eu tirei do Instagram de um médico que eu adoro, que é o Dr. Flávio Pediatra. Estou deixando o Instagram dele aqui. Também tem as informações na descrição do vídeo. E vale a pena vocês seguirem porque ele é excelente. O que ele fala lá sobre isso e ele explica? Bom, no geral, uma criança saudável, com desenvolvimento normal, vai sim chegar aos dois anos de idade com uma altura que ajuda a identificar a altura que ela vai ter na idade adulta. Então, via de regra, esse cálculo do dobro da altura faz sentido sim, não é mentira, não é enganação. Mas tem algumas coisas que podem interferir nisso. Então, que podem fazer com que esse cálculo não se comprove. Bom, então vamos explicar um pouquinho sobre isso. 80% do desenvolvimento de uma criança, do crescimento de uma criança, ele vem de fatores intrínsecos. O que são os fatores intrínsecos? A genética. A genética dos pais. Então, se os pais são altos, a criança tende a ser mais alta. Se os pais são mais baixos, a criança tende a ser mais baixa. Isso é mais ou menos a regra, né? Ou a criança ter aí em torno de um cálculo da média da altura dos pais, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Fator intrínseco responsável por 80% da altura que a criança vai ter na idade adulta. Entretanto, nós temos fatores extrínsecos, tá? Que agem sobre o desenvolvimento da criança. Quais seriam esses fatores que vêm a interferir, né? No desenvolvimento e no crescimento da criança. Que fazem com que ela seja, por exemplo, prejudicada e cresça menos. Sono. Uma criança que dorme menos. Alimentação. Uma criança que não se alimenta adequadamente. Condições de higiene e saúde. Então, uma criança que vive num ambiente onde não tem segurança. Onde não tem bons hábitos de saúde, né? Ela não se desenvolve como ela poderia. Ela não consegue atingir o seu potencial e isso prejudica. Segurança emocional e física também interferem. Então, uma criança que cresce num lar abusivo. Que sofre violência psicológica ou física. Ela tende a crescer menos que o potencial dela. E a gente ainda tem outros fatores que podem vir a influenciar. De forma significativa. Que é a ação dos hormônios. Então, por exemplo, o hormônio da tireoide. O hormônio do crescimento. Se houver alguma alteração. Isso pode, né? Influenciar no crescimento dessa criança. Ou o uso de medicações. Como, por exemplo, corticoide. Pode influenciar no crescimento. E ainda, claro, né? Algumas eventuais doenças crônicas. Tudo isso faz com que tenha uma interferência. Que não seja apenas a genética, né? Que se herda dos pais. Que vai fazer com que a criança tenha ou não tenha aquela altura. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né? Que a criança vai ter o dobro da altura que ela teve. Aos dois anos de idade. Isso vai acontecer. Mas tem alguns fatores que vão interferir. E podem não fazer com que isso aconteça. Inclusive, deixo aqui um vídeo pra vocês assistirem. É fatores que interferem no desenvolvimento da criança. Bem descrito. Bem explicadinho. Pra vocês se informarem melhor. Se você acompanha o canal Macetes de Mãe. É porque você gosta do meu conteúdo. Então, eu vou deixar uma dica importante pra vocês. Vocês já conheceram a loja do Macetes de Mãe dentro do site da Amazon? Pois é. Eu fiz uma curadoria de produtos. Só produtos testados, aprovados. De marcas que eu confio e que estão lá. Então, o link tá na descrição. É só você entrar. Quando ficar na dúvida. O que eu compro? Onde eu compro? Entra lá na loja Macetes de Mãe dentro do site da Amazon. Curadoria minha com a garantia de entrega da Amazon. Só que essa regra, expliquei pra vocês que ela tende a dar certo. Certo? Tende a dar certo. A não ser que tenham esses fatores que vão interferir. Mas sabia que tem uma pegadinha nessa regra? E essa pegadinha tem a ver com o cálculo errado da minha altura? Vou explicar pra vocês. Falei aqui no início do vídeo que pelo cálculo da minha altura com 2 anos de idade, eu deveria ter em torno de 1,75m. Seria super alta. Eu tenho 1,62m. Eu não cheguei na altura que estava previsto. Sabe por quê? Porque a pegadinha é a seguinte. A altura da criança, do menino de 2 anos, o dobro dessa altura é o que esse menino tende a ter na idade adulta. Só que da menina tem que ser a altura com 18 meses. Então o que acontece? Com 18 meses, a menina é mais baixinha do que ela é com 2 anos. Isso significa que você dobra essa altura menor, significa que ela também vai ser menor na idade adulta. Então o que aconteceu? Comigo fizeram o cálculo com 2 anos. Mas deveriam ter feito com 18 meses. E quando se deve buscar ajuda, né? Então muitos pais, eles começam a ficar um pouco preocupados, né? Poxa, será que o meu filho está se desenvolvendo? Será que o meu filho está crescendo adequadamente? Será que eu não preciso conversar com um especialista? Qual é a dica? Se o seu filho chegou na idade de 2 anos, você percebeu que ele teve uma pausa no crescimento, tá? Ou você percebeu que ele teve uma queda brusca no crescimento, na curva do crescimento, você tem que buscar ajuda. Onde você busca ajuda? Você conversa com o pediatra da criança ou você conversa com o endócrino pediatra? Primeiro, conversa com o pediatra e depois, ficando em dúvida, querendo uma segunda avaliação, busque um endócrino também pra você receber informações sobre isso. Eu falo aqui pra você avaliar a questão do crescimento, se ele estancou, né? Se a criança não cresceu nada. Ou se a criança teve uma queda na curva de crescimento. Quando eu falo em queda na curva do crescimento, eu preciso que vocês entendam um pouco sobre curva de crescimento da criança. Então, tem um vídeo aqui no canal, também sugiro que vocês cliquem e assistam pra poder entender isso. Sempre, no caso de dúvidas, meu alerta importante aqui. Eu trago informações pra apresentar um conteúdo, pra levantar discussão sobre isso, mas eu não consigo trazer todas as informações completíssimas e o assunto super bem explicado, porque eu não sou médica, não sou uma profissional da área da saúde. Então, a minha dica é, escutem, assistam aos vídeos do canal Macetes de Mãe, né? Prestem atenção, ficou na dúvida, tá com alguma insegurança, aborde um conteúdo como médico. A intenção dos meus vídeos é levantar os assuntos pra vocês tomarem conhecimento de informações gerais e buscarem a orientação correta junto ao médico, que é o profissional adequado pra orientá-las. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, já aproveita, comenta aqui, deixa o like, compartilhe com outras famílias. Cada vez que você curte o canal Macetes de Mãe, né, compartilha, interage com o canal, o YouTube entende que esse é um vídeo bacana e acaba mostrando o meu vídeo pra mais pessoas. Um grande beijo e até a próxima!